um pouquinho de você, depois você dá pra um outro... Mas aí é porque você planejou a atividade errada, amiguita. Que isso, não. É porque, como o spa, o espaço é muito grande, ou mesmo quando é pequeno, como a atividade tem que ser rápida, então eu coloco quantidade certa de pistas. Então a gente vai, a gente vai revezando e dá super certo, as crianças elas super topam, elas sabem que aquilo não é dela, né? Que ela, uma hora, ela vai ter que soltar aquilo, ela vai... Durante a história a gente fala no final, qual que é o objetivo. Então ela não pode se apegar também ao objeto que a gente tá pegando. Claro, mas você tem que ser adaptável, né? Então, na hora do revezamento, ela já se desapega e ela vai pegar também outras cores, outros personagens, isso, entendeu? Ela acaba aceitando, né? Esse revezamento. Sim, porque parte muito de quem tá comandando a atividade. Quem tá comandando a atividade fala assim, ó, a gente vai dividir um pouquinho, um pouquinho, cada um vai levar um pouquinho as pistas, a parte do caça, enfim, o que você quer que seja que esteja carregando. Se foi explicado isso desde o começo da atividade, pras crianças, elas entendem, é uma fase que elas já compreendem as regras e conseguem entender isso, que cada um vai ficar um pouquinho. Mas se o recriador, o educador vai lá e vai ser um pra cada um e no final falta pra alguém, aí é complicado. Então, a gente tem que se policiar nessa questão. Exatamente. Pode ser que uma hora também uma pista soma, porque outra faixa de cara pegou, voou, aconteceu alguma coisa, enfim, né? Então, a gente já deixa claro que cada um vai por um tempinho, mesmo que elas gostam, né? Porque, e aí elas vão pegar um pouquinho, um tempinho de cada personagem ou cada cor, ou cada, enfim, pista, enfim. Elas vão estar pegando, é o que a Giovana falou mesmo. Elas gostam de pegar, sentir, isso é bem importante pra elas. Tá. Agora, vamos falar aqui, a gente falando de caça ao tesouro, que é importante a gente trabalhar, mas vamos falar agora, vamos dar um exemplo de caça ao tesouro. O que é legal de fazer um caça ao tesouro? Uma temática. Se envolver uma história bem legal. A temática, isso. Você criar uma história, por exemplo, vamos dizer, ah, tá, tá, o Peter Pan tá em alta, então vamos criar uma história com o Peter Pan. Né? Exatamente, utilizar o que tá, o que eles tão vendo, o que eles convivem, o que eles estão habituados a ver, né? Sim, eles têm que estar por dentro. Ou até uma história tradicional de pirata. Ah, vamos fazer um caça ao tesouro. De pirata? Ok, você não tá por dentro, você não sabe quais são os desenhos atuais, não tem problema. É só você pensar na estratégia. Se você pensar em um caça ao tesouro, a base deles são bem parecidas. São pistas que você tem que subir, são pistas que você tem que achar e cumprir as provas ou juntar os elementos. Se você, você decide como você quer fazer seu caça. E aí você vem pro matemática. Ah, eu vou fazer um caça às cores, que nem eu tinha citado. Ah, vou criar uma história de que uma fada das cores perdeu as cores e ela tá muito triste, ela precisa da ajuda das crianças pra achar todas as cores e devolver as cores pra ela, pra ela colorir o mundo, por exemplo. Então você cria uma história pra poder passar isso pra criança. Porque se você for, ah, vamos pegar a cor, qual que vai ser a graça? Qual que vai ser o interesse da criança? Nenhuma. E o legal, assim, às vezes, né, quando tem crianças maiores que você sabe que o lúdico dela já tá passando, às vezes, seis anos, a criança não tá mais, tão acreditando tanto, não tá mais tanto no lúdico. É, a gente usa os tios mesmo, ah, o tio escondeu, a gente conta uma história falando do tio, e que dá super certo também, né? Mas pra três, mas pra quando é pequenininho, assim, usar o lúdico, porque, e é engraçado que eles também entram nas viagens deles, e a gente acaba entrando nas viagens deles, né? E tem que fazer isso mesmo pras atividades, pro relacionamento mesmo nosso funcionarem, né? Mas isso que você falou, tipo, ah, uma história com pirata, depende, né? Outro dia, lá no hotel, dava pra ir pra ilha andando, e as crianças falaram, meu, não acredito, dá pra ir andando. Então, vamos inventar uma história de pirata mesmo, a ilha tá lá, tá? É disposta, então, a gente vai trabalhando com o que tem mesmo. Então, desde uma forma mais simples, uma história mais simples, né? O original mesmo, até uma história que a gente critira da nossa cabeça, e aí as crianças abraçam pra realizar a atividade. Sim, mas o mais importante nisso tudo, a gente tem que frisar uma coisa, que é planejamento. O recriador, o educador, ele tem que se planejar. Às vezes, não... Claro que vão acontecer algumas exceções que não vai dar pra ele planejar a atividade, mas um caça ao tesouro, por mais simples que seja, o mais lúdico, com menos elementos possíveis, mas tem que ser planejado. por onde que nós vamos, qual que é o caminho, o que que a gente vai fazer, tudo tem que ser muito bem planejado pra qualquer imprevisto ele tá sabendo, tá sendo um ambiente que tem que ser controlado na medida do possível, né? Aquela atividade. Principalmente com faixa etária do 3 a 6 anos. Um bom recriador é um recriador preparado. Ele tem uma estratégia de atividade e ele tem um plano B pra essa estratégia. E aí você vai lá, seu horário começa 3 horas, por exemplo, você tem que estar com a sua atividade pronta antes, você tem que estar com as pistas escondidas antes, você tem que saber que se qualquer coisa der errado, você tem que fazer alguma estratégia pra se adaptar pras crianças não perceberem que faltou uma pista, por exemplo, uma pista que minha amiguinha tinha comentado, a pista sumiu. Se adaptar com aquilo, sabe? Então você tem que sempre montar estratégias, ainda mais com 3 a 6 anos, porque, por exemplo, qualquer coisa der errado, você vai largar o grupo? Você não pode largar o grupo, você tem que estar lá junto com eles. Eu acho que com 3 a 6 anos, você tem que ter várias cartas na manga, né? Porque, realmente, é o que a Joana falou, é super imprevisível, às vezes, às vezes, a gente planeja as atividades e acaba que não vai rolar aquela, né? Dependendo da situação, e aí você vai ter uma carta na manga. Show, meu. Você vai ter que ter uma carta na manga, então, o recriador tem que ser muito flexível, tem que ser muito flexível, né? E isso vem com conhecimento, vem com experiência, que com o passar do tempo isso vai facilitando muito mais, muito mais. Então, assim, o importante é que eu falo assim, no começo, é conhecer a criança, é saber o que ela gosta para você poder ter tudo isso na sua cabeça já, mesmo com os entrevistas, menos, né? Meninas, agora vamos para o outro ponto aqui do 3 a 6. Falar um pouco de cuidados, cuidados e atenções com o 3 a 6. O que a gente deve evitar, o que a gente deve sempre se prevenir, se policiar com relação a 3 a 6 anos? Olha, você tem que ganhar a confiança da criança muito rápido, porque como 3 a 6, muito espontânea, ela pode sair também escondaneamente do seu grupo. Então, quanto mais confiança você deve à criança, quanto mais diálogo, e tem que deixar essa questão também avisada, avisar as crianças, né? Que elas não podem sair, que a gente leva para os pais, não, não, não. Então, deixá-las conscientes a isso também, porque, às vezes, a gente está sozinha, né? Então, se uma sai correndo, eu tenho que levar todas as crianças correndo junto com ela até chegar aos pais, entendeu? Então, para evitar isso, já deixar super avisado, não pode, enfim, é o que eu falo, né? Tem a parte boa na recriação, que é as brincadeiras, mas você também tem que conversar sobre as coisas sérias com as crianças, do que pode e do que não pode, né? Por exemplo, ah, quero ir no banheiro, você está sozinha, vai ter que levar todas as crianças. Giovanna, tem alguma coisa que acrescentaram? Sim, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, que nem você estava comentando, às vezes, as crianças, elas podem ter medo, né? Então, você tem que estar preparado para ser maleável naquela situação. Então, por exemplo, eu lembro de uma temporada que aconteceu de uma criança ter medo de chuva, só que choveu muito, muito, mas tipo, muito mesmo. E aí, a recriadora que estava com a faixa etária dos pequenos, ela era nova, inclusive. E aí, ela achou que seria melhor eles irem para a salinha das crianças lá e ficarem lá até diminuir a chuva ou até os pais irem buscar. Só que a criança, ela ficou desesperada, desesperada, porque ela tinha medo, porque ela não tem o que fazer, ela só gritava e chorava, sabe? E aí, vem aquele espanto, né? Tipo, nossa, o que eu vou fazer? A criança está chorando horrores aqui, então você tem que ser maleável. E aí, tem que vir uma outra concepção também. Eu era outra recriadora que eu estava na situação. Eu saí da minha faixa etária, eu estava com os adultos e eu pude ir lá prestar ajuda para ela, porque a gente sabe que três a seis é difícil. Imagina se eles estivessem em um lugar aberto, chovendo, ela ia precisar de ajuda, sabe? Então você tem que ir lá e falar assim, gente, ó, não, grupo, vem aqui, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada, vamos ficar aqui no coberto, já já está vindo ajuda, acalmá-los. Sempre assim, que vai ser sempre útil, vai ajudar bastante eles. É, a confiança, né? A confiança que você vai passar para a criança, para a criança ficar calma, para passar uma tranquilidade a ponto de elas confiarem, falarem, não, está tudo bem, entendeu? Mesmo para os pais, né? Virar, não, papai, não, está tudo bem, né? A tia ficou lá com a gente e tudo mais, então isso é bem importante. Logo no começo, quando você interage com a criança, que minha amiguita falou, perguntar o nome, perguntar a idade, essas informações, elas são super importantes. E normalmente, eu gosto bastante de quando eu estou falando com crianças de três a seis anos, de abaixar para conversar com elas, a gente sempre falar no mesmo nível, porque isso passa uma confiança, passa uma tranquilidade para a criança. Ela, para ela brincar com você, ela não vai brincar fácil com uma criança de três a seis anos. Ela brinca se ela confia em você. Ela só vai ficar o dia inteiro com você, sem o pai, sem a mãe, se ela confia em você. Então, depois que ela passa essa confiança, que você tem certeza, vai ser muito mais fácil. Você vai impor suas regras, você vai explicar como que vai funcionar as coisas e a partir daí, você vai criando uma linha de raciocínio para trabalhar com as crianças. Ó, é hora do xixi, que minha amiguita falou, é hora do xixi, todo mundo vai, ninguém pode sair de perto. Assim, você tem um controle melhor e diminui, ó, muito, mas diminui, tipo assim, uns 90% do risco de acontecer alguma coisa inesperada no seu programação. Vocês falaram de dois pontos muito importantes, mas eu quero acrescentar um terceiro ponto, que é a questão da proximidade com as crianças. Hoje está crescendo muito essa questão de pedofilia, abuso infantil, então, esse ponto é muito importante do recriador, da recriadora, do educador, da educadora, se atentar, principalmente assim, criança sentar no seu colo. Não, não pode. Independente se é um homem ou uma mulher que está ali recriando, brincando, assim, a criança sempre senta ao seu lado, na frente, até na frente às vezes é meio complicado, mas de preferência sempre ao lado do recriador, em atividades. Se a criança, porventura, que pode acontecer é colocar a mão nas suas partes, disfarçadamente, você tira a mão da criança, não precisa falar nada, tira a mão da criança, como se nada tivesse acontecido, mas mostrando que aquilo não é legal de se fazer, porque sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém observando. Então, para quem está de fora, vê que você teve cuidado com aquilo e tirou aquela mão da criança, se der para depois sentar e conversar com a criança, você em particular com ela, é legal de fazer isso, porque os pais vão ver essa postura profissional, do recriador e da recriadora. É, eu acho que também, dependendo da atividade, por exemplo, vamos brincar de cair só os fios, aí, em vez de um recriador e com uma criança se esconder, eu acho que tem que ser mais de uma criança, entendeu? E um grupo, né? Porque, de repente, você se esconde, os pais não sabem, o que aconteceu, então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado com essas coisas, porque as hipóteses, a mente, hoje, das pessoas, está bem diferente de 10 anos atrás, entendeu? Por exemplo, atividade, sempre em área aberta, onde as pessoas possam ver, vai levar a criança no banheiro, porta aberta, porta aberta, principalmente 3 a 6 anos, entendeu? Todas, todo, tanto para menino, para menina, porque, às vezes, a gente está sozinha, não adianta, né? A criança quer ir no banheiro, eu acompanho quando a criança fala, ah, tia, me ajuda, não, não, então, sempre porta aberta, né? Ainda mais quando a gente trabalha sozinho com um grupo de 3 a 6 anos, né? Que a realidade, acho que de muitas pessoas, trabalhar só ele, no máximo ele, mais um com 3 a 6 anos. A ideia que a gente sempre tem que ter é a visão que as pessoas estão vendo de fora, sabe? Você olhando de fora, se coloca fora do papel, você olha aquilo, você acha que é bacana? A criança, por exemplo, que nem o René citou, da criança sentar no seu colo? Você ia gostar? Vamos pensar um pouco além. Imagina que aquela criança é sua filha, seu filho. E aí, você ia gostar? A gente sempre tem que pensar nessa linha de raciocínio. Por mais que, para você não tenha maldade, alguém está vendo de fora criando uma maldade nesse acontecimento. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. A gente sempre tem que ter cuidado com qualquer situação.